DJ, Johnny Cador O IG é o fascista do YouTube, é o fome das piranhas, pô Muito querido, muito querido Tá dançando, dançando na minha frente, querendo instigar Tá dançando, dançando na minha frente, querendo instigar Quero ver todas as piranhas, sentando ao mesmo tempo Se eu der um passo pra frente, vou ter que sarrar Empina, empina a bunda pra mim, empina a bunda pra mim Eu jogo tudo lá dentro, tudo lá dentro, tudo lá dentro O finalzinho de tudo vai ter que me dar Vai ser só socadrão lá dentro Tocadrão, 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 tocadrão lá dentro Tocadrão, 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 tocadrão lá dentro Tocadrão, 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 tocad Pena bunda pra mim, pena bunda pra mim, eu jogo tudo lá dentro, tudo lá dentro, tudo lá dentro No finalzinho de tudo, vai ter que me dar, vai ser só seu cadão lá dentro Cadão, 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 cadão lá dentro DJ, Johnny K2 Tchau, tchau.